Estão em rodagem para o êxito 10 novas canções portuguesas. Por sorteio, há canção que acabaram de ouvir, com o número 2, título Foi ter com a madrugada, intérprete Torisha. A canção que foi atribuída, o número 3, vai ser interpretada por Nicolau Brainer e tem por título pouco mais. Quero com nuvens moldar, novo mundo imaginado E por um ramo de estrelas, no nosso céu inventado Quero uma árvore de ideais, sombra da vida para nós Pouco mais, pouco mais Quero essa palavra, uma só palavra Pouco mais, pouco mais, pouco mais Quero um luar para moldar, num mar de prata lavrada Onde o meu marco de remos, deixo uma estrada marcada Quero encontrar outro cais, onde o meu marco atracar Pouco mais, pouco mais, pouco mais Pouco mais, pouco mais Quero o teu rosto moldar, com uma resta de vento Roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento Quero os teus beijos banais, que só me dás por favor Pouco mais, pouco mais, pouco mais Pouco mais, dá-me uma palavra Uma só palavra, quero essa palavra Amor 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 Amor